Muito bem, então. Muito boa tarde. Estamos iniciando a nossa terceira reunião extraordinária da Comissão de Orçamento, Fiscalização e Controle e Orçamento. Muito bem. Muito boa tarde a todos. Mais uma vez. Giovanni, pauta de hoje. Bom dia, senhor presidente. Primeiro, projeto de lei 95 barra 2023, determina os pontos de combustíveis, agências e concessionárias de veículos automotores movidos a combustíveis fósseis a compensar por meio de plantio de árvores nativas de mata atlântica, emissão de dióxido de carbono, CO2 e de outras providências. Senhor presidente, eu... Tem o substitutivo global, vereador. Esse tem o substitutivo global, né? Sim, sim. Não, mas é... eu sou a favor da... eu voto pela rejeição devido a algumas... algumas situações que eu... que eu acho relevantes, principalmente para o processo todo, né? Que envolve a questão do combustível, os veículos e todos os processos que chegam aqui na ponta, né? Até na venda do combustível, na venda do veículo, o quanto o governo federal, o governo estadual e o governo municipal arrecadam com esse processo. Então, a gente não pode criar mais uma oneração para os nossos comerciantes. Então, eu voto a... eu voto pela rejeição desse projeto. Em discussão, o projeto. Aliás, o parecer... Pela rejeição. Muito bem. Boa tarde a todos. Boa tarde, senhor presidente. Eu até... é claro que eu li o projeto, tenho acompanhado... no passado, inclusive, no mandato anterior, eu até... algumas vezes eu havia sido abordado com uma ideia similar, de tantos quantos carros vendidos na cidade de Criciúma, seria lá a representante da concessionária em ter que provocar a produção, o plantio de tantas árvores quanto necessário, de acordo com o carro vendido. Eu acabei não fazendo isso, até porque a gente conversou com algumas pessoas e a gente viu algumas resistências em relação a esse projeto. Estou me referindo ao projeto pelo qual eu fui provocado, no passado, a colocar. E eu acabei não fazendo, porque lá atrás, assim, eu tive... realmente eu não me senti confortável exatamente por... por não entender, talvez, a dimensão dessa situação. Hoje eu vejo que aqui contempla, contempla não só as concessionárias, mas também postos de gasolinas, e aí eu, de repente, estou imaginando que exatamente por conta da própria poluição que você trata aqui sobre a questão da emissão do dióxido de carbono. Não sei se o senhor queria, poderia até explicar um pouquinho mais, até para a gente falar um pouquinho mais sobre isso. Primeiro porque eu... esse projeto eu acho que teve pela ilegalidade, por conta do parecer jurídico dessa casa. Projeto original, não é? É, isso mesmo. Você pode falar um pouquinho sobre isso, por gentileza, senhor presidente? Como é que... qual é a ideia real? Quem é que paga essa conta? Enfim, como é que funciona? Eu gostaria de ouvi-lo. Talvez eu não tenha tido ainda a oportunidade de ouvi-lo em relação a isso. Vereador, a ideia, ela é muito simples. A gente vem caminhando para uma poluição, a gente está vendo isso a nível mundial, o que está acontecendo. Agora, com o advento aí da, vamos dizer assim, da COVID, muitas pessoas passaram a ter uma certa predisposição a desenvolver quadros graves de cardio-respiratórias, principalmente no caso pulmonar. E, além disso, temos uma consciência ainda muito... praticamente nem é consciência, a gente apenas tem informação que tem que plantar árvores. Mas não temos essa consciência do porquê plantar árvores. A árvore, ela tem uma importância para a saúde das pessoas muito grande, para o bem-estar das pessoas, para embelezar o ambiente, para dar um visual que, inclusive, isso faz bem para a saúde mental, o ambiente, quando ele tem o verde, ele passa uma paz para a gente. Isso ajuda, inclusive na saúde mental. Não é só quando eu falo da questão da poluição, que atinge doenças, que leva a pessoa a desenvolver quadros graves de doenças do pulmão, por exemplo, isso é até pouco considerado, considerando o bem-estar da população em termos de saúde mental. Um ambiente arborizado, um ambiente que tem um ajardinamento, vamos dizer assim, ele causa uma sensação de paz, de tranquilidade, diminui a ansiedade, enfim, só traz benefício. Agora, em relação à questão da consciência, isso não pode ser simplesmente deixado de lado em detrimento de um lucro maior ou coisa parecida. Eu acho que a gente tem que pensar na sociedade e na coletividade, não em grupos. Pagar impostos, todos pagamos. Todos pagamos. E não é pouco, não. A taxa de impostos é bem alta. Todo mundo paga IPVA para transitar nas estradas. Foi para isso que foi criado o IPVA. No entanto, o governo vai lá, faz a estrada e depois dá para a iniciativa privada. E aí tem que pagar novamente. Então, para quê? Para que você tenha uma estrada melhor conservada. Da mesma forma, é o meio ambiente. A consciência não tem que ser de governo, tem que ser da população. Se a gente quer pessoas com melhor qualidade de vida, se a gente quer saúde, se a gente quer pensar numa sociedade, numa sociedade e não em grupos, não tem outro jeito. Temos que, às vezes, ser contrários a alguns posicionamentos individuais. E eu, nesse sentido, eu acho que eu sou um pouquinho radical, porque eu não vim para cá para pensar em grupos. Vim para cá para pensar na sociedade. No cidadão, de uma forma geral, no futuro dessa cidade, dessa região, que precisa ser pensado e que precisa ser cuidado. Então, nesse sentido, meu vereador, a minha fala é nessa direção. É de preocupação com o futuro, porque a gente está mais do que comprovado. Temos vários países no mundo, São Paulo. Eu chego em São Paulo, eu fico um dia em São Paulo, eu tenho que sair de lá com dor de cabeça. Eu não consigo ficar um dia em São Paulo. E a gente tem as maiores taxas de mortes de pulmão, uma das maiores no mundo. Então, eu acho que essas coisas têm que ser consideradas. A gente, quando sobe naquela tribuna ali para defender a saúde, a gente tem que pensar nas causas que levam as pessoas a terem sua saúde afetada. Tem que pensar nas causas, não nas consequências. Senão, a gente nunca vai conseguir solucionar um problema grave, como é o caso da saúde. Bom, era isso. Esse é o meu posicionamento. Continua em discussão. Em votação, o parecer, os contrários se manifestem. Os favoráveis permaneçam como estão. Com um voto contrário, foi aprovado. o parecer pela rejeição. Passamos para o próximo, senhor presidente. Sem relator ainda, tá? Projeto de lei complementar do Executivo 44-2023. Autoriza o município de Chilma a conceder benefícios fiscais à empresa AM, organizações e promoções de eventos limitados e da outras providências. O vereador Júlio, né? Senhor presidente, não, eu já havia me solicitado que eu fizesse, o vereador, então, acho que eu posso fazer, não tem problema. 44. É que tem uma emenda. Sim. Dá em paus, né? Isso, esse 44. É o 44. Na realidade, algumas vezes, o Antônio já esteve também conversando comigo por conta de uma construção que eles estão, uma ampliação que está sendo realizada, né? Enfim, e aí é claro que, muitas vezes, ele chegou a comentar o que poderia o poder público fazer para que a gente fosse, para que eles pudessem ser atendidos por conta dessa ampliação, do investimento, e sempre aquilo investimento que foi realizado. E por uma questão de, até de justiça mesmo, a gente acompanhou um pouquinho os trabalhos que eles vêm realizando. Eu me manifesto aqui pela aprovação do PC Executivo 44, 2023. Continua a discussão. Senhor presidente, só para reforçar aí a falação do vereador Juro Camisca, esse projeto, quando veio para esta casa, na descrição ali da justificativa, ele foi colocado de uma maneira equivocada, acrescentando que seria atendido toda a área hoje. Ele não especificou, naquele momento, que era para ser aplicado somente na área a ser ampliada. Então, eu entrei com a emenda, vereador Camisca, acrescentando isso aí para ficar bem claro que esse benefício, ele vai ser dado somente para a área que está sendo ampliada, não para toda aquela área que já está construída. Só para colaborar aí na sua falação. Em discussão, a emenda. Eu gostaria, senhor presidente, ainda me festar. A gente, outro dia, discutiu acerca do próprio Criciúmo Esporte Clube, a concessão, a concessão, não da renúncia, mas do próprio, a discussão em relação ao IPTU, contra a partida e tudo mais. Hoje, nós temos um exemplo que aplica-se também ao próprio Criciúmo Esporte Clube, ao líder do governo, porque nós estamos concedendo isenção. Nós estamos concedendo a isenção e, ou seja, creio que nós não estamos fazendo renúncia ao que está acontecendo no investimento. Eu, parafraseando a nossa vereadora, ousaria dizer, ousaria dizer que o mesmo critério, aproveitando a oportunidade que o senhor está aqui, talvez oportunamente possa estar também me manifestando na tribuna, o senhor já leve em consideração essa concessão, esse benefício, para análise também do próprio Criciúmo Esporte Clube, que no próximo ano fará uma movimentação financeira, econômica e financeira na nossa cidade, muito grande, razão pela qual deve ser considerada também o mesmo critério para efeito de isenção. Obrigado, senhor presidente. Sr. presidente, aproveitando aqui, estava também fazendo essa mesma análise com relação ao Criciúmo, Toninho, é muito importante esse benefício que foi cedido pelo Poder Público, a AM, eu acho que não tem como não estender, e também a gente tem que ampliar, Toninho, isso daqui, presidente, para algumas empresas que também venham fazendo investimentos relevantes no seu parque fabril, na sua, posso até citar aqui, não sei, a própria Imbralit, ela fez um investimento grande na planta dela, de produção, é importante também nesse determinado ano ou conforme o investimento também criar um benefício para ela, porque ela está aumentando a produção, está aumentando o número de empregos, está aumentando o retorno de CMS, a gente tem que levar em consideração também isso, isso é o mínimo que pode ser dado de contrapartida para os nossos empreendedores, para as nossas instituições que fazem com que Criciúma cresça cada vez mais, então é importante também analisar essa questão, a gente vê algumas indústrias cerâmicas também que fizeram investimentos relevantes, Toninho, metalúrgicas, e assim por diante, alguns comércios também que muitas vezes atraem para Criciúma pessoas da região toda, então era interessante o próprio poder público já se manifestar, por isso que eu me preocupo, presidente, que nós teríamos que ter uma ligação muito forte do poder público com a iniciativa privada, para que isso se torne uma coisa automática do senhor Kaminsky, para que a iniciativa privada se sinta acolhida, se sinta valorizada, então nós temos que ter um grupo como a gente vem discutindo comissão para cuidar disso, comissão para cuidar daquilo, nós temos que ter sim um da prefeitura que cuide do nosso empresário, cuide do nosso empreendedor, que vá de encontro a ele nesse momento, né, vereador Miri, porque tudo isso é gasto, até mesmo ampliação de um posto de gasolina, né, Miri, aonde faz a ampliação de um posto de combustível, que é um investimento muito considerável, isso tudo tem retorno, tem retorno de CMS, tem retorno de tudo quanto é esfera, então é uma coisa de se pensar, e urgente, por quê? Porque os municípios estão perdendo a arrecadação, porque alguns estão pensando na frente, e Criciúma não pode ficar para trás, Criciúma de Florianópolis a Porto Alegre não pode perder nenhum investimento qualquer para qualquer município, é isso aí, presidente. Eu só queria contribuir com a falação do vereador Camisky, realmente, eu estava até brincando com ele, já era uma jurisprudência, quando a partir do momento, a hora que abre uma precedente dessa natureza aí, ele abre os caminhos também para justamente dar um atendimento ao Criciúma Esporte Clube. Por quê? Porque isso aí é um local de eventos, que não é diferente do Criciúma, que vai ter eventos que são os jogos que vão vir, e imagina agora na primeira divisão, o time de potência como vem, o time grande aí, quantos atrativos vai ter para a cidade, o que vai ter de hotel alugado, vai ter de restaurante ocupado, postos de gasolina, enfim, uma imensidade de benefícios financeiros que vai trazer para a nossa cidade, e acho que nós temos que brigar por isso. Sim. vamos lá então, em votação, a emenda, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem, foi aprovado na unanimidade, agora o projeto... com a emenda, senhor presidente. Agora passamos para o PL 104. O PL 104 dispõe sobre a política municipal de combate à violência política de gênero, raça e orientação sexual e da outras providências. não tem relator ainda, senhor presidente. O Rodrigo pode relatar? Senhor presidente, eu posso relatar, posso reter o projeto? Reter o projeto? Temos tempo? Temos tempo? Temos. Tá, tudo bem então. Fica com o vereador Rodrigo. Isso. E próximo é o PR 9. Projeto de resolução número 9 inclui inciso 4º e paráforo único ao artigo 232 da resolução 10 de 2023 e do Regimento Eterno da Câmara Municipal de Recreção e da Autos Providências de Autoria do vereador Manuel Rosem da Silva que inclui a medalha Zilda Arns nas honrarias concedidas por este Poder Legislativo. O projeto está em... Vamos ver com o relator primeiro. Toninho, pode relatar o projeto? Relato sim. Quero parabenizar o vereador Manuel Rosem que é mais um... uma homenagem que nós colocamos aí nas nossas prateleiras de homenageados e foi dado pela legalidade e constitucionalidade e eu dou pela aprovação. Obrigado. Vereadores, está em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Então, senhor presidente, pendentes, então, para a próxima reunião, o PL 104 que ficou com o relator vereador Rodrigo e o PS 140-2023 que está com o vereador Nicola, vereador Toninho de Arvalete. Institui o Pano de Mobilidade Urbana do município de Criciúma. Continua com o vereador Nicola Martins. Já que ele não veio, estava... Certo? Seriam essas matérias. Temos mais algum projeto? Ainda não. Não, não, não. Não, não. Valeu. O que eles passaram foi na sessão de quinta da comissão de justiça e geração, que foi o PLC do Executivo 44, o PL 104 e o PR 9. Isso linda tudo? Sim, nós ficamos com esses dois pendentes. O PS 140, que é o vereador Nicola, e o PL 104 do vereador Rodrigo. A única comissão que importa se o autoridade urbana é nessa pendente ou tem mais alguém? Eu teria que olhar o projeto para ver como é que está a tramitação dele. Se é só nessa que está pendente ou se já passou nas outras. Hoje vem um pacote de projetos para ser aprovado. Já foi aprovado nas outras. Já foi aprovado nas outras. Se quiser mudar... O projeto que eles pediram para mim que foi o 125. Aqui é dali do... 125 é da região central. Isso, aquela ali. Já está lá, acho que é aquela da emenda, né? Eu venço o botão aí, então inclui uma emenda. Mas essa emenda eu vou derrubar. Tu não... Tu não... Tu vai ter que discutir a emenda. A emenda é benefício para as milhares e as milhares que eles não podem. É a multa ali da... A multa ali da milha e dois mil reais. Vereadores, estamos avançando o tempo da outra comissão. Precisamos encerrar. Muito obrigado a todos. Até semana que vem. Tchau. 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 Tchau.